Meu nome é Josiane Silveira e sou diretor de serviços. Eu iniciei minhas atividades em 2005. Inicialmente num projeto na Bung e depois liderando a equipe de desenvolvimento, a qual permaneci por 12 anos e atuei também como diretor comercial e atualmente dirijo o time de serviços. Bom, o Josiane naquela época era um jovem sonhador, assim como a equipe SoftExpert. Então era uma equipe pequena, jovem, mas muito talentosa, com muito potencial e comprometida. Na época nós ficávamos numa sala ao fundo da SoftExpert. Naquela época os produtos eram client servers, eles não eram integrados, poucos eram web e nós tínhamos vários desafios entre eles, a atualização do produto. Então eu sempre atuei naquela ocasião muito tecnicamente com um time técnico. O Josiane era um desenvolvedor por formação limitado ao mundo de RP e a SoftExpert permitiu que eu conhecesse e me desenvolvesse em tudo que eu conheço hoje com relação à gestão de excelência, a regulamentações e outros temas relacionados à nossa atividade de fim. Sem dúvida o momento mais marcante para mim foi o lançamento da versão 2.0. Essa versão ela trouxe, além de uma experiência diferenciada com os usuários, ela trouxe maturidade das soluções e requisitos que permitiam o crescimento da SoftExpert e o atingimento dos objetivos. Eu espero que a nossa presença mundial seja ainda mais consolidada, que nós tenhamos produtos mais inovadores, com mais maturidade e tecnologicamente atualizados, que sejamos ainda mais comprometidos com o sucesso do cliente. Mas acima de tudo, que sejamos felizes e que essa caminhada seja de muito aprendizado e de conquistas e que possamos celebrar ainda mais momentos marcantes como este.